O... é Serafiel o nome dele? A gente fala depois, tá? Que é esse... O Serafiel morreu? Como assim? O Serafiel morreu? Do que ele morreu? Gente, como assim? Meu Deus! Meu Deus! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Bruna e hoje a gente vai continuar o desafio da Viúva Negra. Mas antes de começar esse episódio, não se esqueçam, por favor, de deixar o like aí embaixo, de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ativar o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos novos que eu trago aqui pra vocês no canal. E não se esqueçam também dos comentários, que é muito importante. Eu gosto muito quando vocês interagem aqui com o gameplay. Então, deixa seu comentário aí embaixo que eu agradeço muito, tá bom? E lembrando, gente, que o canal tem Instagram. Essas últimas semanas aconteceram algumas coisinhas aí com o save da Emma lá da série do Lixo ao Luxo Hardcore que eu tive que dar uma pausa aí na série pra conseguir resolver essa questão do save e eu avisei lá no Instagram pra vocês. E eu sempre tô dando alguma atualização, falando o que que tá acontecendo. Então, é muito importante que vocês acompanhem o canal por lá também, tá bom? E lembrando que o canal também tem TikTok, Twitter e eu deixo o arroba de todas as redes sociais passando aí na tela e o link do Instagram também fica aí na descrição, tá bom? Então, continuando aqui, gente. No episódio passado teve o casamento, né, da Morgana e do Leão Salgado e eles acabaram de chegar lá do casamento. E, gente, eu percebi que o Leão, ele tá com um pouquinho de sono. E pra gente conseguir fazer com que ele morra logo, a gente precisa que ele esteja com sono. Então, eu não vou deixar ele dormir, tá? Vou fingir que a Morgana acordou ele e pediu pra ele fazer alguma coisa aqui na casa e ele tá muito nervoso, gente. Olha isso. Muito nervoso. Por conta de tudo que aconteceu. Vou deixar a Morgana dormindo, tá? Aí ele eu vou colocar pra fazer algumas coisinhas aqui enquanto isso. Eu vou ficar de olho, porque eu quero que ele fique com bastante sono. E aí eu vou colocar ele pra nadar aqui no mar. Aí eu acho que ele vai ficar... vai se afogar, né, e vai acabar morrendo. Gente, vocês repararam que o meu G-Shade mudou bastante, ó? Eu dei uma reconfigurada nele, eu amei. Eu coloquei mais sombra. Achei tão bonito. E vocês sempre me perguntam, né, sobre o G-Shade. Então, se caso vocês quiserem um vídeo... Eu tinha um vídeo aqui ensinando no canal sobre o G-Shade. Só que era um vídeo que tava dando B.O. pra muita gente. E pensando bem, aquele vídeo eu não expliquei. Eu expliquei assim, expliquei bem. Só que eu não expliquei como configurava o meu preset, né? Que é uma coisa que vocês perguntam sempre. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Só que lembrando que nem sempre vai ser rápido, tá, gente? Porque eu sempre demoro pra fazer os vídeos. É incrível, né? Mas eu vou fazer. Tem muito vídeo aí que vocês me pedem. Que eu vou fazer, tá bom? Podem ficar tranquilos. Ai, gente, eu tô com tanta raiva que ele só tinha 8 mil simoleons. Sério. Assim, tem um dinheirinho bom agora? Tem. Só que, nossa, não valeu a pena. É muito pobre isso, cara. 8 mil simoleons. Não dá pra nada, né? Mas, enfim. E eu vi que vocês apoiaram bastante a ideia da Morgana e pra Samai Shuno. Então, com certeza, eu vou levar ela pra Samai Shuno. Vou fazer isso, tá? E vai ser bem legal. Eu tava pensando em deixar ela com cabelo colorido dessa vez. Um preto com colorido, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que vai ficar bem legal. Enfim, gente. Vou deixar a Morgana dormindo. E assim que ele ficar com sono e etc, eu volto com vocês, tá? Ou quando a Morgana acordar e a gente começar a fazer algumas coisas aqui com ela. Olha, gente. O sono dele tá bem baixo já. Tá vendo aqui? Eu acho que deve ter algum buff, né? Falando sobre. Exausto. De energia criticamente baixa. Esse nível de privação. Privação de sono deixa qualquer sim infeliz. Então, gente. Tá falando que ele vai desmaiar em duas horas. Eu acho que eu já vou colocar ele pra nadar, então. Vou deixar ele praticando. Eu tava colocando ele pra praticar a programação aqui. Porque aí ele não sai de jeito nenhum, né? Vou deixar ele praticando a programação aqui só mais um pouquinho. Porque aí eu vou acordar a Morgana e eu quero que ela veja, sabe? Eu acho que vai ser uma boa, né? Eu acho que eles têm uma inimizade boa já, pra ela não ficar triste. Apesar que isso não tava resolvendo de nada, né? Eu acho que compensa mais a gente ir tirando os buffs. Ah, gente. Eu vou colocar ele pra nadar, porque ele tá cancelando a ação toda hora. Então, eu vou falar pra ele nadar por aí. Vamos ver se isso daí vai dar certo, né? Nadar por aí. Ele tá furioso. Não sei se isso vai dar certo, se... Ah, eu espero que dê, né? Vai ser bom. Gente, os casamentos da Morgana é papum, né? Ela casa. O Sim já vai pro saco. Mas, enfim. É isso aí, gente. É assim que funciona com ela. Mas também, eu ia deixar ela casada por um tempinho com ele, gente. Só que eu fiquei com raiva. Oito mil só. Tipo, a gente perdeu tempo com ele, sabe? Vou deixar ele nadando bastante. Isso aí, gente. Vamos torcer pra dar certo, né? Que ele consiga. É, eu acho que eu vou chamar o Seraphiel aqui. Vocês gostaram bastante dele também. Como gostaram do Kate. Ela e o Kate já tá com um relacionamento muito bom, tá? Eles estão como... Aqui, almas gêmeas. Só que ela ainda acha ele pouco atraente, né? Eu acho que eu vou dar uma mudada no visual do Kate. E ver se eu consigo deixar ele mais no estilinho da Morgana. Talvez ela não goste desse visual tão bonzinho que ele tem, né? Pode ser isso. Mas, enfim. Ó, gente. Ele parou aqui. O que aconteceu? Ah, não. Parou, não. Tá aí, gente. Tá nadando. Ele tá nadando. Tá meio estranho, né? Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Ó, ele tá com bastante sono também. É... Deixa eu ver como que tá aqui. Vai desmaiar em quatro minutos. Só que aí ele tá aqui dentro do mar. Será que isso vai dar em alguma coisa? Ou não? Gente! Leão salgado está morrendo afogado. Deu certo. Mano, eu tô chocada. Eu não... Gente, eu não achei que fosse ser tão rápido. Olha isso. Olha isso. Gente, como assim? Eu pensei que ia demorar mais. Tipo, que ele ia sair do mar e ia desmaiar. Eu não imaginava que ia ser assim. Gente, deixa eu mandar a Morgana vir aqui pegar a lápide. Eu tô em choque, gente. Que que é isso? Ela não consegue vir pegar a lápide? Você vai de zoeira. Não, vem aqui, Morgana. Você pode vir. Cadê você? Mano... Deixa eu falar pra ela nadar aqui. Cara, foi... Vocês viram que foi super rápido? Eu tô sem reação. Porque eu não esperava que fosse ser assim. Gente, ele simplesmente acabou o sono dele. Ele se afogou. A Dona Morte veio, passou a foice e já era. Foi isso. Que loucura. Então, a gente vai sair daqui, gente. É isso aí. Eu vou... Ela tá triste, mas eu vou tirar esses buffs. Vou tirar aqui o buff de viúva. E o buff de perda na família. Ai, que que eu vou fazer, gente? Gente, eu vou... Eu não sei se eu já mudo ela de cidade, sabe? Porque ela tem que fugir agora, né? Mas aí... É... Eu não sei o que que eu faço, gente. Eu não sei, real. Deixa eu ver se ela consegue vir aqui... Não, Morgana, vem pra cá. Ai, gente, ela não consegue. Você tá zoeira comigo. Não, Morgana, você tem que conseguir. A gente precisa dessa lápide. Aí, consegue. Ai, vai conseguir, gente. Graças a Deus. Conseguiu. Então, tá bom. Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei se eu chamo o Kate aqui. Ou se eu já vou direto pra cidade. A gente vai levar ele, né? Só que a gente precisa conversar. Já sei. Hoje é noite da cidade. A gente vai... Sai com ele, então. A gente vai fugir daqui. Vai por aí. Ir pra uma outra cidade. Tipo, a gente pode ficar num hotelzinho, alguma coisa. E aí, a gente chama ele lá. Será que ela confia suficiente nele? Pra ele não contar pra ninguém, gente? Acho que sim, né? Porque qualquer coisa, se ele se negar, ela o que que ela ia fazer? Ela ia, né? Fazer ele morrer. Só que eu acho que ele... A gente faz a fake que ele vai aceitar, tá? A gente faz essa fake aí. E eu vou aproveitar que eu tô aqui com as lápides. Eu vou gravar... Como é que chama esse negócio, gente? Epitáfio. Vou gravar. Vocês me mandaram. Só que eu não tinha gravado ainda. A NiceTuber... MissTuber... Eu não sei exatamente o nome. Mas ela deu três sugestões pra lápide da Laura. E eu vou... Já assim, o marido dela já morreu, né? A gente já fez ele de vítima. Mas vamos fingir que ela gravou isso daqui antes do Richard morrer. Que a sugestão é assim. Espere aí, Laura. Seu ex-marido já vai subindo. Eu achei bem engraçado, gente. Então eu vou deixar essa, tá? Não sei se escreve certo. Acho que sim. Vamos dar uma olhada aqui. Laura. Aí. Espere aí, Laura. Seu ex-marido já vai subindo. Gostei, gente. E a Lazulita. É isso? Lazulita. Ela deu uma sugestão pra lápide do Richard. Que é... A pizza nunca chegou. Porque eu tinha falado antes do Richard morrer que ele ficou com fome e tal. Porque ele tava esperando o delivery que a Morgana falou que ia pedir. E nunca chegou. Então a pizza nunca chegou. Daria certo também, tipo assim. O iFood nunca chegou, né? Mas eu vou colocar a pizza. A pizza nunca chegou. Aí a gente deixa assim. Coloca um ponto de exclamação. E, gente. O do leão. Vocês deixem as sugestões de vocês aí. Pode deixar alguma coisa que tenha a ver com a história aí. Ou sobre a morte dele. Aí no próximo episódio a gente coloca no epitaph. Epitaph, gente. Nunca falo certo, né? Oh, que coisa. Epitaph dele, tá bom? É isso aí mesmo. Então, gente. Vamos dando adeus a essa casinha. Que eu gosto tanto dela. Mas a gente vai ter que dar adeus, tá? A Morgana tem que sair fugida daqui. Vou pegar aqui a foto dela. E bora pra próxima casa, gente. Borinha. Vou deixar tudo aqui, tá? Não vou pegar mais nada. É só isso mesmo. Mas eu acho que eu vou levar ela pra uma outra cidade, tá? Não vai ser aqui em Sulane. Vou colocar um hotel na cidade. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui assim. Ou a gente pode ir pra um restaurante. Alguma coisa assim. E falar com o Kate sobre isso. Uh, é Seraphiel o nome dele? A gente fala depois, tá? O que é esse? O Seraphiel morreu? Como assim? O Seraphiel morreu? Do que ele morreu? Quando que ele morreu? Gente! Como assim? Eu tô em choque. Ele morreu. Eu queria saber do que ele morreu. Mano, eu não acredito nisso. Gente, já era história de dois capangas, né? Ah, eu não acredito que ele morreu. Será que foi aquele negócio das histórias da vizinhança? Ou será que ele morreu ontem com aquele negócio do sol? Gente, que loucura. Eu tô em choque. Eu não esperava isso de verdade. Meu Deus. Meu Deus, Morgana. O que foi isso? Eu acho que ela tem alguma coisa aqui no inventário. Vou pedir pra ela vender. Olha aqui! A lápide dele. Por que ele morreu, gente? Eu acho que ele morreu no casamento. Ó, ela roubou um flamingo aqui. Eu não tô acreditando. Gente, eu vou colocar no inventário. A gente não tem foto dele, mas a gente pode guardar a lápide dele. Eu acho que ele morreu no casamento e a gente não tá sabendo, né? Cara, eu não creio que ele morreu. Quantas mortes no episódio? Mas enfim. Então a gente só vai ter o Kate, tá? De capanga. E é isso, gente. Eu tô chocada. Sério, eu não esperava isso. Mano... Tá, né? Tá. É, eu vou começar a tirar aqui a amizade dela com o pessoal que ela conhece aqui nessa cidade. Na verdade, eu acho que eu vou colocar depois... Gente, o Kate já tá aqui. O Kate já tá aqui. E aí, o que a gente faz? Kate Beckett acha Morgana o Axe legal e quer ser sua melhor amizade. Gente, eu acho que isso já diz tudo, entendeu? Ele tá... É assim, ele não sabe ainda. Mas ele tá pronto. Eu acho que ele tá pronto pra se juntar. É aí, ela vai rir. Eu não sei entender nada. Mas enfim. Ela vai falar, Kate, vamos sair daqui. Eu preciso sair daqui agora. Então vem comigo, tá? A gente vai pra um lugar. Outra cidade, outro lugar. Ele falou assim, como assim, Morgana? Ela fala, depois eu te explico. Você aceita vir morar comigo? Você aceita ir embora comigo? Ele vai falar, tá bom. Vai ser mais ou menos assim, tá? Ele vai falar, então vamos. Mas você tem que me explicar o que aconteceu. É basicamente isso, gente. Eu vou procurar aqui algum lote que a gente possa visitar com eles, tá? Até fazer essa mudança, fazer tudo. E aí a gente... É, é isso aí, gente. É isso aí, tá? A gente vai completando aqui as coisas. Tem que ser um lugar que não seja movimentado, né? Tipo um lugar assim que ninguém conhece. Alguma coisa assim, ó. Será que a gente vem nesse castelo? Eu acho uma boa, né? É um lugar diferenciado. Um lugar que ninguém conhece. Pode ser, né? Eu vou levar o Kate junto. Chegamos, gente. Aqui no castelo. Ó, eles até trocaram de roupas. E vamos vir aqui falar com o Kate. Vamos dar um beijo apaixonado. A gente tem que conquistar o garoto, né? Tem que falar. Kate, é muito sério o que eu tenho pra falar pra você. Muito sério. É algo muito importante. É, eu venho analisando você todos esses dias, essas semanas que a gente tá junto. E eu percebi que a gente tem muita coisa em comum. Muitos desejos. Eu vi que você é um garoto simples que tem muita vontade de ser rico, de conquistar as coisas que você quer. E eu posso te ajudar a conquistar isso. A gente pode fazer isso junto. Só que você precisa entrar no meu jogo. Você tem que entrar no meu plano. E ele vai falar. Como assim? Que plano é esse? Aí ela vai contar a história da vida dela. Tá? Vai contar tudo o que aconteceu com ela. E vai contar como que ela veio parar em Sulane. O que aconteceu com os antigos maridos. Vai contar tudo. Vai ter uma conversa profunda. Vai falar tudinho pra ele. E aí, gente. Ele vai levar uma boa. Ele vai falar. Eu te entendo. Porque a gente teve uma infância muito parecida. Olha o plot, gente. E aí, gente. Como ele tá muito, muito apaixonado por ela. Tipo assim, muito apaixonado. Ele vai abrir mão da vida dele. De tudo. Pra ficar com ela. E ajudar ela a fazer esses golpes. Por quê, gente? Assim, ele acha que ajudando ela vai ter uma chance. Que no final de tudo, ela vai querer ficar com ele. Então, a gente faz essa fica aí. Que ele, como ele tá muito apaixonado. Ele tá aceitando essas coisas. Tá bom? Ele não vai falar pra ninguém. Ele só vai ajudar ela. E vai ser isso, gente. Tá? Ah lá. Ele tá muito... Ela tá contando pra ele a história. E ele não tá nem aí. Ele tá dando risada. Ele tá falando. Não, você tá certa. Eu vou te ajudar. Eu entendo você. O leão, ele não traiu a Maria José só com você. Ele traiu com várias mulheres. E eu tenho certeza que esse seu primeiro marido era muito canalha também. E eu entendo você. Eu sei que você tá fazendo isso por um motivo. E você tá certa em pegar o dinheiro. O que está... As suas coisas. Aí, ela vai expressar admiração por ele. Aqui, ela vai revelar um segredo profundo. Falando sobre o passado. Sobre as coisas que ela fez. E vai falar. A gente se entende. E você vai vir morar comigo. Então, ela vai pedir pra ele entrar na família grupo dela. A gente não vai trazer nada do dinheiro dele, tá, gente? Porque não é casamento. Então, tudo que ele trouxer de dinheiro. A gente não vai aceitar, tá bom? Ele tem 20 mil aqui. Mas a gente não vai pegar de volta, tá bom? É, eu vou ter que colocar pra vender os móveis aqui também. Ela tem 18.232. A gente finge que ele ainda mora com os pais. Ele não tem dinheiro pra trazer. Então, a gente não vai trazer nada, tá? Porque não faz parte do desafio. E é isso aí, gente. Vou dar ok aqui. E agora, o Kate mora com a gente. Olha o tanto de dinheiro que ele trouxe. Rapaz, esse é bom deixar, né? Mas não vou deixar, gente. Porque não é assim o desafio. Então, não é justo. Vamos dar um set aqui. Voltamos com o nosso dinheiro do zero. E é isso, gente. Ele aceitou. Ele tem um emprego. Olha isso. Ele trabalha de... Ah, ele é coisa, né, gente? Eu tinha esquecido. Como é que fala? Gente secreto, né? Mas ele vai sair desse emprego. Olha, ele é gente secreto, né? Ele já tem esse pezinho aí nessas coisas. Pra vocês verem, gente. Como que é. Vou falar. Olha, um... É, gente. Ele tá apaixonado. Ele vai aceitar tudo. Tudo que ela falar pra gente fazer, ele vai fazer. E é isso aí, gente, tá? Ele tá pra criadora, ó. E a Morgana tá feliz. Por quê? Porque ela sabe como isso é o boy. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar a aparência dos dois, tá? Vamos deixar eles aí de acordo com a nova cidade. Vai ser Sama e Shuno. E vamos lá pro Cass. Então estamos aqui no Cass. Gente, a primeira pessoa que eu vou mudar vai ser o Kate, tá? O Kate, é... Toda vez que a Morgana mudar de cidade, eu não vou ficar mudando ele. Porque a gente, sei lá, finge que as pessoas não sabem que ele mora com ela e tal. A gente faz essa fica aí, tá? E eu vou colocar uma outra sobrancelha também. Só pra gente mudar um pouquinho, tá? A aparência dele. Não vai ser muita coisa. Mas eu quero que a Morgana sinta mais atenção pra ele, gente. Que ela comece a se apaixonar. Ou talvez não também. Ela só usa ele. Não tem problema nenhum. A gente vai fazendo aí a fica conforme vai indo, né? Aí eu vou colocar uma barba, eu acho. Acho que barba vai ficar bom. O que que vocês acham? Pior que eu só tenho essas aqui, gente, de CP. Vou deixar essa daqui, ó. Essa daqui. Olha que gato, gente, que ele ficou. Ficou muito bonito. Aí a gente podia também trocar esse olho. Eu gosto de olho em homem um pouco menor, tá? Aqui no The Sims. Eu acho que esses olhos, assim, muito grandes aqui no The Sims não fica tão legal. Aí eu vou colocar um outro olho pra ele, tá? Um olho um pouco mais realista, né? Diríamos. Ele tem um olho castanho. Então eu vou continuar deixando ele com esse olho castanho. Aí eu vou trocar esse cabelo também. A gente pode colocar uma coisa mais assim. Pode ser uns dreadzinhos. Ó, esse é bem legal também. Eu gostei do cabelo curto nele, gente. Assim, ó. Eu achei que ficou bem bonito. De verdade. Então eu vou deixar esse daqui. E aí a gente só vai mudar algumas roupas, tá? Não vou mudar todas. Acho que não tem necessidade. A gente faz a fica aí. Que ele... A polícia não procura, tá? Porque a polícia não sabe que ela tem esse capanga. E ninguém nunca vê ele junto com ela, tá? Só as vítimas verem. Ó, ele pode usar um vinho. Gostei da camiseta vinho nele. Ficou bonita. Gostei. Ai, a amarela ficou linda. Vou deixar essa amarela. E deixa eu ver se eu acho alguma calça. Ah, pode ser essa daqui mesmo. Ó, mais clara. Ele tem cara que usa essas coisas, né? Mais clarinha assim. Aí a gente muda esse sapato também. É, acho que no braço eu posso colocar um relógio, né? Desse jeito tá ótimo. Bom, gente. Já arrumei aqui as roupas do Kate, tá? Essa daqui é a casual. Essa é a formal, tá? É a mesma coisa. Eu só mudei o cabelo e o olho aqui. Aí a atlética. Eu coloquei assim, tá? O macacãozinho da Nike. Chique. Sapato. Aí temos a roupa de pijama, né? É, só coloquei o shortinho mesmo. A de festa, tá? Uma coisa mais simples. Conforme eu for passando o tempo, eu posso arrumar em off também ele. Aqui é a roupa de banho. Temos a roupa de calor, que eu gostei bastante. Achei que ficou bem bonita. E a roupa de frio, que eu só mudei assim rapidinho mesmo. Aí agora, vamos arrumar a Morgana. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer com a Morgana é mudar o DNA dela, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Vou mudar esse olho dela. Eu acho que dessa vez eu quero colocar um olho mais escuro, sabe? Não sei que cor ainda, mas eu queria colocar um bem mais escurinho. Não sei, pode ser um olho preto. O que vocês acham? Tipo assim, ó. Um olho bem pretinho. Aí a gente muda a cor dessa sobrancelha. Pode ser uma coisa mais preta, assim. Gente, já fica diferente, né? Meu pai, ficou muito diferente. Que isso? Nossa, gente. Ficou até meio marcado. Eu mudei a sobrancelha. Coloquei o cabelo preto. Aí tirei as sardas também, como se ela tivesse passado uma base, sabe? Aí eu tô pensando em deixar o olho natural dela, que é esse olho mais cinza, tá vendo? Acho que fica legal, né? Fica bonito. Ela tá bem diferente do que tava antes. Aí, gente, eu tava querendo colocar um brinquinho mais argola, alguma coisa assim, sabe? Eu queria fazer ela bem moderninha, só que numa vibe talvez mais alternativa, não sei, sabe? Alguma coisa assim. Eu queria até colocar um cabelo colorido nela. Eu acho que ficaria muito bom. Não sei se eu vou colocar um cabelo curto, mas eu acho que colorido eu tenho certeza. Será que uma sim fica bom, gente? Nossa, fica bem diferente, né? Ai, gente, fica lindo. Meu Deus, eu vou deixar esse, com certeza. Mas eu acho que podia ser um rosa, né? Ai, eu amei. Eu amei. Amei. Agora eu não sei se eu deixo rosa ou se eu deixo roxo. Ai, cara, eu tô apaixonada nesse rosa. Olha isso, gente. Ai, esse roxo também é lindo. Eu vou deixar o roxo. Eu acho que o roxo ficou mais vivo, né? Tem essas coisas aqui que são mais vivas também, só que eu acho que esse aqui ficou tão lindo. Nossa, ficou perfeito. Ai, a gente coloca uma sombra também, mais pesadinha assim. Será que fica bom? Eu amei. Que linda. Caramba. Ai, agora eu acho que podia ser um blush bem marcadinho, né? Tipo assim, ó. Esse é bem marcado. Esse é bem marcado, né? Acho que pode ser um pouco mais pra baixo. Ai, a gente coloca ele bem escurinho assim. Mais no nariz mesmo. Ai, gente, eu amei. Que lindo. Que lindo. Eu gostei muito. Ai, a gente poderia colocar um brinco. Cara, toda vez que ela muda, ela fica mais diferente, né? Uma coisa assim cheia de argola, talvez. Não sei, né? Acho que não. Tem esse aqui também, que é com estrelinha. É bonito também, mas eu acho que deve ter melhores aqui pra gente colocar nesse estilo dela. Ai, esse eu amei. Uma cobrinha. Nossa, vai ser esse, vai ser esse. Gostei muito. Ai, a gente podia colocar aqui... Ah, essa aqui é roupa de frio, né? Deixa eu colocar aqui uma roupa de frio pra ela logo. Cara, olha a diferença. Olha a diferença dela pra como ela tava em sulane. Meu pai amado. É muita diferença. Tipo, nossa. Não tem nem comparação, né? Aqui a gente poderia colocar uma boina assim. Ai, eu amei essa boina. Gente! Ficou muito bonito, cara. Ai, a gente precisa de uma roupa de frio agora. Nossa, que lindo que ficou. Uma coisa assim... Acho que não, né? Tem essa aqui também, que é bem bonita. Não sei. Bom, gente, essa daqui é a roupa de frio, tá? Bem diferente, né? Olha esse rosto, cara. Muito diferente. Vou começar a fazer a roupa casual agora. E quando eu terminar, eu volto com vocês, tá? Porque eu tô demorando muito pra fazer. Então, eu vou fazer tudo em off. E aí, eu volto e mostro tudinho pra vocês. Beleza? Bom, gente, terminei, tá? As roupinhas da Morgana. Essa daqui é a casual. Eu gostei bastante. Ela mudou muito, né, gente? Eu tirei um pouquinho das sardas. É, deixei bem fraquinho. Troquei bastante a maquiagem. O cabelo ficou maravilhoso. Eu amei. É, deixei o olho natural dela. Eu achei que ficou, assim, muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Não mudei nada, gente. Eu só tirei um pouquinho das sardas. Mudei a maquiagem, mudei o olho, a sobrancelha e o cabelo. E ficou desse jeito. Ficou super diferente. Essa daqui é a roupa formal dela. Muito bonita. Ela tá nesse estilinho mais alternativo, né? Eu gosto. Eu achei muito bonito. Atlético. Bem bonita também. Diferente. Esse daqui é o pijama, tá? Uma roupinha meio simplesinha. E parece um pouco com a da Atlética, né? Mas é diferente. Aí essa daqui é de festa. Bem chique, tá? Coloquei aqui. É uma pegada mais chiquosa. Porque é a roupa que ela vai usar pra fazer as vítimas, né? Pra conquistar. Então tem que ser a roupa bem, né? Esse daqui é a roupa de banho, né? Traje de banho. A gente vai tentar ir em alguma piscina, alguma coisa dessa vez. Aqui é a roupinha de calor, bem simples, pra dar uns passeios aí pelos festivais. E a gente tem a roupa de frio, que eu amei, que eu já tinha mostrado, né? Mas enfim, gente. Essa é a nova Morgana, tá? Morgana o Axe não, né? Era pra tá salgado aqui. Por que que não tá salgado, gente? Era pra tá salgado. Morgana salgada. A gente tá mudando o sobrenome dela toda vez que ela muda de cidade, né? A gente coloca o sobrenome do marido. Então vai ser Morgana salgada. Eu não sei por que que não veio, né? Deve ser algum bookzinho, alguma coisa assim. Então bora lá, gente. Vamos escolher agora esse apartamento novo da Morgana em Samaychuno. E do Kate, né? Que é o novo capanga dela. Vou colocar ela aqui pra se mudar, então. Tá, gente. Olha a diferença dos dois. Socorro! Que coisa... Eita! Eita! Kate Beckett quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que o Morgana se terá de ser sua namorada? Gente! Ah, namorada eu acho que não tem problema porque não... Como posso dizer? Não implica, né? Se ela casar com outra pessoa. Então eu vou colocar, é claro. Nossa, gente. Ele tá apaixonado real. Vocês veem, né? Que mesmo depois dela ter contado tudo, ele ainda quer. Meu filho, eu já falei que eu quero. Mas é isso aí, gente. Os dois fazem um casal tão bonito, né? Eu achei. Aí, vamos lá, então. Para Samai Shuno. Eu vou ver se tem algum apartamento aqui nesse save que dá pra Morgana usar, né? Tem que ser um apartamento bonito, com a carinha dela. Ó, esse daqui é bem legal. Só que eu acho que a gente não vai ter dinheiro suficiente pra ele. Olha, esse daqui é legal, né? Gostei do jeito que ele é. Será que a Morgana... Porque, assim, ela tem que pegar alguma coisa. Mais ou menos na vibe do estilo que ela tá agora, né? Eu acho. Ah, esses daqui vão ser caros. Então, nem vou olhar. Ou não, gente. Ou pode ser uma coisa mais moderninha, mais branca. O que vocês acham? Esse daqui, ó. Ele tá bem bonito. Só que ele é 55 mil. Pelo que eu percebi aqui, só tem um quarto, né? Aí tem essa cozinha aqui e tal. É bonito, gente. Só que eu acho que eu vou alugar um e depois eu vou trocar todas as coisas. Porque nenhuma aqui eu achei que remete, sabe? A vibe dela. E eu não quero pegar um apartamento muito caro. Porque a gente não vai ter dinheiro depois pra ficar montando, né? Eu gostei muito desse daqui pra ela, ó. Vizinhos animados, domésticos, luz natural. Aí o aluguel semanal é 500. A fiança é 1000. E a mobília é 16.545. Tem esse apartamento aqui que eu gosto muito dele também. Eu acho ele legal. A gente pode dar uma reformada ou a gente pode pegar um da galeria. Ele é aluguel semanal 400. Fiança 600. E a mobília é 31.120. Vizinhos animados, geotérmico e aura romântica. Esse daqui é o aluguel e 400. E esse é 500. Ah, vamos no mais barato, né? Eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Só que... Ah, ia ser bom um apartamento que tivesse vários ambientes, né? Pra o que a gente não vê. Apesar que eu posso usar aquele mod que vocês me mandaram, né? De... É poligamia, se eu não me engano, né? Eu acho que também dá pra fazer isso pelo MC Command Center, se eu não me engano. Eu acho que eu vou nesse. Ou será que eu vou nesse aqui? Eu tô tão em dúvida. Ah, eu acho que eu vou nesse aqui, gente. Esse aqui parece mais a carinha dela. A gente pode ir dando uma reformadinha e tal. Não dá nada, né? Vou despejar esse moço aqui que tá. Aí a gente vai vender a nossa mobília. E ainda vai ficar com 30 mil. Vai... Ai, dá pra gente pegar uma coisinha melhor, então, né? Dá pra gente pegar uma coisinha melhor. Se vai sobrar tudo isso de dinheiro. Ó, tem esse aqui, que é bem bonito também, ó. Ele tem um quarto aqui. Não sei se tem outro quarto pra cá. Não parece que tem, não. Mas aqui é uma sala, ó. Bem interessante esse daqui também. Ai, agora eu tô em dúvida. Eu não sei qual que eu pego pra ela. Esse aqui não dá, né? Esse loft. Acho que não. É muita coisa. Muito caro. Gente, eu acho que eu vou pegar esse daqui porque ele é maior. Ah, mas ele precisa de reforma, né? Vai ter rato, essas coisas. Ah, então não. Ah, eu acho que eu vou pegar esse daqui mesmo, viu? Esse... Ah, peraí. Deixa eu ver esse daqui. Ah, é muito caro. Dois mil anos depois. É, gente. Eu vou pegar aquele lá mesmo, tá? Que a gente ia pegar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Esse daqui, ó. Tá? Vou pegar esse daqui mesmo. Que ele é maiorzinho. Dá pra gente dar uma reformada. Aí eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? É bom sobrar dinheiro porque aí a gente pode fazer aquela outra casa dela, né? Que a gente já queria fazer. Pra colocar as lápides. Ser uma casa num lote de comércio. Pra ela poder ir levar o Kate. O Kate pode ficar morando lá também. Gente, essa é uma boa ideia. A gente, tipo assim, comprava uma casa. E colocava o Kate morando nela. Só que essa casa era a Morgana. Aí ninguém ia saber que o Kate e a Morgana tá junto. Nem os maridos. O Kate ia visitar ela de vez em quando. Mas ia ser aquela coisa assim. Ah, ele é meu primo e tal. Entendeu, gente? Eu acho que pode ser uma boa, né? Gostei da ideia. Ah, ah, eu gostei, gente, do apartamento. Gostei, ó. É bem a vibezinha que ela tá, né? Achei legal. Bacana, ó. Um quarto em conceito aberto. Vamos fazer um tour aqui, ó. A entrada. Ó, ela já tem uma vizinha aqui. Mas aqui é apartamento de pobre. Aquela coisa de gente rica, né? Enfim. A gente tem essa entradinha aqui, ó. Com várias coisinhas. Aí aqui já é a cozinha, ó. Cozinha bem bonita. Gente, eu gostei. Nossa. Aí aqui, ó. É a sala. Tem o computador com a mesinha pra comer, né? Uma sala bem legal. Gostei, gente. Aí aqui a gente tem o quarto. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Nossa, eu amei isso aqui. Aí a gente tem o banheiro que eu gostei demais. Essa aberturinha aqui pra ela. Nossa, gente. Ó. Tão escutando as palminhas? Palmas. Porque eu escolhi bem. Eu adorei esse apartamento. O que eu vou fazer, gente? Primeira coisa. Eu vou tirar aqui o relacionamento dela com as pessoas que ela conheceu lá na outra cidade. Ah, e se vocês não sabem como eu faço isso, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês. Se vocês clicam em MC Command Center aqui, tá? Tem que ter esse mod. Aí vocês vão em relacionamento. É excluir relacionamento. Aí vocês vão selecionando as pessoas aqui. Entendeu? É só isso, gente. É bem facinho. Aí eu vou excluir essa Alexa, Masha, Pernilha, Bob, que são as pessoas, né? Que ela tem que esquecer que ela existe, né? Então a gente tem que excluir de todo mundo aqui. Aí eu vou selecionar todo mundo que ela conheceu lá na outra cidade. O Serafiel eu vou deixar, né? Ainda tô chocada que ele morreu. Ah, Maria José também, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é todo mundo aí. Aí a gente dá um ok. Aí, gente, já excluiu tudinho aqui do lado. Só ficou realmente as pessoas que ela conhece. E é isso. Ela tá com um pouco de fome. Será que tem alguma coisa pra gente fazer aqui perto? Ó, vou fazer uma apresentação amigável já. Eu vou baixar, gente, aquele mod lá de poligamia, tá? E eu vou fazer lá ter um relacionamento aberto com o Kate, né? Pra ele não ficar com ciúme nem nada disso, tá? Eu já vou fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eles comerem. Que aí eles já podem fazer uma amizade aqui com as pessoas em volta. Ó, tem sim. Tem essa barraquinha aqui de comida. Vamos vir aqui pechinchar, né, gente? Que por mais que a gente tenha 30 mil, tem que dar aquela maneirada, né? Ai, é noite da cidade hoje. Gente, nem precisa pechinchar. A gente pode pegar de graça. Vou dar um oi aqui pra essa moça, essa Ashlyn. Vou fazer uma apresentação alegre. Aí a gente pede a comida aqui. É, vou pegar esse porco agridoce. Pode ser, né? Deixa eu ver se o Kate tá com fome também. Aí eu já falo pra ele vir comer. Não, ele não tá. Então eu vou deixar ele aí por enquanto. E é isso, gente. Olha, olha que vibezinha que tá, hein? Eu amei a Morgana aqui. Toda cidade que a Morgana vai, eu gosto muito. Eu acho que a que eu menos gostei até agora foi de Stranger View, porque foi uma cidade que ela tava mais simples e tal, né? Mas eu também gostei muito daquela vibe dela morando naquela casa toda suja. Então, todas as cidades eu tô gostando muito dessa vibe aqui. Espero que vocês estejam gostando também, porque tá muito legal. Vem como é que... Ó, já tem um boy aqui. Vamos dar oi pra ele. Quem que é você? Kate. Vamos começar a conhecer. Será que ele mora aqui na cidade? Porque eu tô sem o mod. Eu tô sem o mod das pessoas. Ai, a Marisolane. Gente, ainda bem que ela tá disfarçada, né? Se ela tivesse do mesmo jeito que tava antes, já ia ser complicado. E é isso, gente. Eu já vou terminando o episódio por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, por favor, que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal também, caso vocês ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho pra vocês acompanharem todos os conteúdos que eu trago aqui pra vocês. E não se esqueçam de deixar o comentário aí embaixo, que eu amo essa interação de vocês. E eu agradeço muito, porque me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!